Olha, o Laércio Batalha e o Lourinho do Piseiro são os grandes cantores do nosso Brasil. Cantam e cantam, mas hoje o Laércio Batalha vai fazer uma participação solo, tá bom? Vem pra cá, Laércio Batalha! Isso! Pensa no cowboy apaixonado, você senta lá, Maria. Obrigada! É sucesso! Baércio Batalha, Joraúdo e Fozão de Baternado, bota pra descer, menino! É, vida de gado, é! É, vida de gado, é! É, vida de gado, gado e mulher eu sou maquilho apaixonado. É, vida de gado, é! É, vida de gado, é! É, vida de gado, gado e mulher eu sou maquilho apaixonado. O meu cavalo, a lazão, amanheceu eu vou montar, peneira, chicota e ribão, não quero corda pra laçar. Você e a filha do patrão, apenas com o meu olhar. É, vida de gado, é! É, vida de gado, é! É, vida de gado, gado e mulher eu sou maquilho apaixonado. É, vida de gado, é! É, vida de gado, é! É, vida de gado, é! É, vida de gado, gado e mulher eu sou maquilho apaixonado. É, vida de gado, é! É, vida de gado, é! É, vida de gado, gado e mulher eu sou maquilho apaixonado. É, vida de gado, é! É, vida de gado, gado e mulher eu sou maquilho apaixonado. É, vida de gado, gado e mulher eu sou maquilho apaixonado. Ela diz que não se importa, que eu não sou alfabetizado. Tudo pra ela eu sou maquilho apaixonado. É, vida de gado, é! É, vida de gado, é! É, vida de gado, gado e mulher eu sou maquilho apaixonado. É, vida de gado, é! É, vida de gado, é! É, vida de gado, gado e mulher eu sou maquilho apaixonado. Eita, Laércio, eu falei, ô Maria, eu tinha falado pra você e você não acreditou? Ele ia fazer uma participação solo, não é verdade? Que maravilha, hein, Laércio? Isso mesmo, né? A música aqui é tão bom. Pode ter muitas músicas também, já tem músicas também. E aí, antes de o Lourinho vir trabalhar comigo, eu tenho gravado ela já, né? Mas o pessoal tá pedindo pra mim botar na televisão, trouxe ela hoje pra nós ver como é que fica o negócio, né? Mas tá faltando alguém nesse palco. Falta. Com certeza. Posso chamar ele? Pode chamar. Vem pra cá, Lourinho do Piseiro. Agora fiquem com Laércio Batalha e Lourinho do Piseiro. E a boa do aviãozinho. Olha como o Lourinho tá chique. Ah, meu irmão. O aviãozinho que voava lá em cima, pousou, pousou. O aviãozinho que voava lá em cima, agora quer fazer amor. Assim ó, assim ó. O aviãozinho quer fazer amor. Assim ó, assim ó. Ele balança, ele balança, mas não cai. Assim ó, assim ó. O aviãozinho quer fazer amor. Assim ó, assim ó. Ele balança, ele balança, mas não cai. O aviãozinho que voava lá em cima, pousou, pousou. O aviãozinho que voava lá em cima, agora quer fazer amor. O aviãozinho que voava lá em cima, pousou, pousou. O aviãozinho que voava lá em cima, agora quer fazer amor. Assim ó, assim ó. O aviãozinho quer fazer amor. Assim ó, assim ó. Ele balança, ele balança, mas não cai. Assim ó, assim ó. O aviãozinho quer fazer amor. Assim ó, assim ó. Ele balança, ele balança, mas não cai. E esse é pra tocar no Torandão! Vou dar um abraço aqui, peço ali, Alagoas, Pernambuco. Alô, Brasil! Tamo chegando aí, viu? Alô, Barriga Produções! Bota pra descer vaqueiro! Assim ó, assim ó. O aviãozinho quer fazer amor. Assim ó, assim ó. Ele balança, ele balança, mas não cai. Assim ó, assim ó. O aviãozinho quer fazer amor. Assim ó, assim ó. Ele balança, ele balança, mas não cai. É sucesso total! Rapaz, os homens cantam, dançam, encantam, meu Deus. Ô, Loirinho, como você tá lindo, meu Deus. Ó, pode? Pode dar votinha? Ô, oiê! Ave, Mário! Ô, Loirinho, onde você está arrumando? Está tão chique desse jeito. É grife, é? Ah, abafa! A senha, a senha, a senha, a senha, a senha, a senha, né? Ah, o site da senha, ah, menino, sabe tudo! A Maria ajuda muito aqui o Portal do Sucesso, muito obrigado, viu Maria? E também essa dupla incrível, porque gente, cada um tem um talento maior que o outro. Laércio Batalha e Loirinho do Piseiro se completam aqui no palco do Portal do Sucesso. Eu quero te agradecer muito, viu, Laércio Batalha? Ah, Saru, eu queria agradecer você de coração. Dizer pra você que a música do Aviãozinho tá pegando um emissão muito grande, tá voando muito longe o Aviãozinho, viu? Hoje a gente, vamos pro nosso show e o pessoal pega, a música do Aviãozinho pra nós aí, nós bota pra descer com força mesmo lá, viu? O Loirinho no palco é um arraso no palco, o pessoal gosta muito dele, tem mais no palco, entendeu? Mas sabe o que é o mais legal? Que vocês dois, um respeita o espaço do outro. Um respeita o sucesso do outro. Por isso que vocês estão onde estão. E o carinho que o Loirinho também tem pelas pessoas. Vem pra cá, Glorinha, Glorinha, Glorinha sempre arrasando aqui no... Vem aqui no meio, Glorinha, sempre arrasando aqui no Portal do Sucesso. O que que você acha, sua opinião sobre essa dupla incrível? Cara, eu sempre vejo eles aqui no Portal do Sucesso, né? E eu fico encantada. Ele canta muito e ele, além de cantar, se eu fizer o que ele faz, eu fico no chão. Olha, ele tá falando que quer falar a idade. Qual que é a idade? Carinha de 18? 62, viu? No, abafo. Ele tá mentindo, eu falava... Eu achei que ele tinha 20 anos, 20 aninhos. Tem 20 aninhos o... A Patrícia do Loirinho tá com 62 anos de idade e eu tô com 52. Menino, não parece, não. Carinha de 18. Obrigado, obrigado. Eu tô com 18, eu que tô com 18. E cada perna, né, gato? Olha, tá do seu lado, tem que tá bonito, né? Porque você é uma estrela, que eu sempre falo. Imagina. A estrela da televisão brasileira. Você é uma estrela. E eu, cheio de gente bonita aqui, né, que vem pra estar com você aqui. Imagina, meu amigo. Pra se apresentar nesse programa lindo e maravilhoso. Ó, gente, esse programa, sim, Glorinha, Laércio Batalha, Loirinho do Piseiro, Maria, vocês que estão aí em casa, não sou nada sem vocês. Então, agradeço. E sem Deus, né, na nossa vida, principalmente Deus. Então, agradeço muitos artistas que passam aqui pelo nosso programa, as pessoas que acreditam no Portal do Sucesso e Deus sempre na frente. É, e eu vou... Verdade, com certeza. Eu vou falar uma coisa aqui. O Portal do Sucesso, quem pisou aqui sabe, né? Sucesso cresce. Eu sou fã da Elisângela, que eu não tô vendo aqui ela hoje. Daqui a pouco ela vai ver. Daqui a pouco. E do Forrózão Revolução, viu? Forró Revolução. Tá, vai aí a Lila, não sei se ela tá... Olha lá, ó. É, já tá só a Lila, né, Geraldo? Vão cantar hoje? Ah, o pessoal tá pedindo que vocês cantarem, ó. O Lourinho tá falando pra você cantar hoje. Eu sou fã de vocês. Olha lá, ó. O Lourinho, hein? Eita! É, a gente sempre vai o trabalho da nossa amiga ali, Jânia, também. Com certeza, com certeza. Você é uma pessoa legal, hein? E você faz homenagens do Programa Portal do Sucesso das Mãos Dela? Camila! A melhor! A mais linda! A mais siliconada agora! Ô, Camila! Aponta naquela câmera. Primeiro, vamos tirar uma foto. Marinho! Mostrando o troféu do Laércio Batalha e Loirinho do Piseiro. Agora, por favor, entrega pro Loirinho. Agora você dá uma voltinha, Camila. Aê! A Camila, gente, dá um close. Dá um close assim, ó. Ela está siliconada. De novo, de novo, Camila. Obrigada, meu. A quem vocês dedicam essa linda homenagem? Primeiramente, eu dedico a Deus. Porque é por causa de Deus que a gente tá aqui hoje. Depois a você. Amém, meu amigo. Peço batalha pra você e também por todos vocês aqui. A Maria, os amigos da gente, tá bom? Esse troféu eu dedico pra mim e a minha mente a Deus. Que me deu o dom de cantar. De ser o que eu sou hoje. E outra coisa. É dizer que eu tenho um grande amigo de coração aqui. E meu irmão, a gente só vai que a irmã nós. Porque a amizade nossa é muito forte, entendeu? E eu digo isso aqui é por você. Ah, gente, cadê as palmas? Que Deus abençoe, né? Que coisa linda, né? Que coisa linda, meu Deus do céu. Isso que eu falei, gente. O mais bonito entre eles é o respeito que um tem pelo talento do outro, pelo sucesso. Ai, meu Deus. Ô, Glorinha, vem cá, Glorinha. Dá um abraço nele. Ah, Glorinha, por favor. É 20 anos de trabalho, né? 20 anos de trabalho. A cabecinha do seu amostor. Eita! Hoje ela tá cantora. Hoje ela tá... Obrigado, Glorinha. Pena o que você tem no coração, viu? Choro de emoção, pode. Choro de emoção é bonito. É bonita a amizade deles dois. A sintonia que eles têm no palco, né? A presença de palco deles é maravilhosa. Parabéns. Obrigado, Glorinha. Obrigado, Glorinha. Muito obrigado. Faça o telefone nas redes sociais. Glorinha, obrigado. Que Deus te abençoe. Que a gente se veja mais vezes, viu? Alô, Glorinha do Pizeiro. 011, São Paulo. É mesmo. 13, 22, 07, 19. Fala com essa batalha, viu? Beleza? Ó, eles estão... Aqui estão a... Alô, por razão, revolução. Não quer nem saber de passar telefone. É tricotando. É tricotando. Um chora. É coisa linda demais. É coisa linda. É coisa linda. É coisa linda. Obrigado, Glorinha. Glorinha. De coração, viu? Também. Que você é uma pessoa maravilhosa. Eu já me sinto da família. Pode ser? Pessoas humildes. Com certeza, viu? Obrigada. Deus abençoe. Você é uma pessoa humilde. É assim que a gente gosta. Pessoas humildes que nem a gente também, viu? Que Deus continue. História para contar raiz e fé em Deus. Tá bom? Amém. Muita felicidade. Deus abençoe a vocês. Ah, galera. Eu peço todo dia a Deus que você conquiste o mundo, o universo. Porque você é a estrela. Amém. E a estrela tem que brilhar no universo. Oh, meu amor. Obrigado. Mandar um abraço também aqui para a nossa presidente do fã clube, Maria, viu? Oh, Maria. Nossa amiga baiana aqui da Bahia. Maria, obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Você gostou? Gostei. Adorei. Obrigado. Maria virou até leitora de mão. Rapaz, a Maria hoje assistiu no céu. Porque Maria, viu? Viu? Leitora de mão. Quando você falou assim, Maria, você não quer que a sua fala ali, a sua fala no batalho, ela mandou você dar ali. Diga, mandou porque você merece. Tá bom? É leitora de mão, não. É cigana. Você mesmo, né? Você mesmo. Tá certo. Eu vou cantar uma música para a Maria, tá? Porque o Marquinhos falou que ela é alemão. Te amo, cigana. Cigania feiticeira. Ei! Mandar um abraço aqui para a minha terra natal, Batalha Bacia Leiteira. A todo o pessoal, os cantores aí, os amigos meus, que trabou na roça mais eu, tiramos leite das vacas lá, com o seu Deus aí. Obrigado que elas são aí. Então, muito fãs de Deus aí, viu? Um abraço. Obrigado. Ó, a Maria tá falando que vocês voltarem para cantar a música da calcinha, viu? Maria. Sim, sim, ó. Como é que é? Rapaz, eu fiz uma música agora, irmão Loura Bacia Leiteira, agora aí, né? A gente colocou a marca da calcinha. É só a marca mesmo, botamos a marca da calcinha. Não tem nada a ver não, outras coisas não. É só o marcamento, sabe? E outra coisa, o pessoal tá gostando, pedindo mais direto. Olha o batalho. Qual é essa calcinha aí, né? Entendeu? A marquinha da calcinha dela que me chamou minha atenção. A marquinha da calcinha dela foi quem chamou minha atenção. Com o vestido colado, vai descendo até... É um piseirão que vem aí. Olha, cadê as palmas? Esse é Laércio Batalha, Lourinho do Vizinho. Obrigado, viu, meu amigo? Com o vestido colado, abençoe. Eu respeito sempre a vocês. E você, Maria? Vai com Deus, meu amor. Que Deus te abençoe, ilumine. Tá, caindo até... E... E você... Obrigado.